Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Yes, 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 yes. Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Tchau, tchau. I want you to be free All that I want I want I want you to be free I want you to be free A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL